Kátia sempre sonhou em ser estilista, mas seus pais planejavam um futuro diferente. Dividida entre suas paixões e a pressão familiar, ela embarcou em uma jornada cheia de desafios, onde cada decisão poderia mudar tudo. Será que ela conseguirá conquistar seu lugar no mundo sem deixar seus sonhos para trás? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Kátia estava em sua casa conversando com sua mãe, Laura, quando o clima ficou tenso. Ela queria seguir um caminho diferente do que seus pais tinham planejado para ela. Desde cedo, eles tinham feito de tudo para garantir que a filha tivesse uma boa educação, incluindo pagar professores particulares durante anos. Naquele momento, Kátia estava decidida a escolher sua própria profissão. E isso estava gerando atrito. Isso não é nem para ser discutido, Kátia. Você vai fazer o que planejamos e ponto final. Laura disse, enquanto lavava a louça, claramente irritada. Mãe, eu não quero ser economista. Você sabe que eu detesto matemática. Kátia respondeu, vasculhando o armário à procura de um curativo, pois sua mãe havia se cortado com um pedaço de vidro. Laura, já frustrada, retrucou. Ah, porque na profissão que você inventou não precisa de matemática, né? Vai sonhando. Mas mãe, é diferente. Eu não aguento mais a ideia de passar o dia todo com a cara enfiada em papéis, contando, contando e contando. Kátia explicou tentando manter a calma. Laura suspirou, ainda sem entender, porque a filha estava tão determinada a seguir um caminho que, na sua visão, não fazia sentido. O trabalho de Laura, como economista, sempre havia garantido um bom sustento para a família. Embora não fosse uma função fácil, ela tinha alcançado um bom cargo e ganhava um salário que permitia comprar algumas coisas sem muito aperto. Claro, grandes compras, como um carro ou uma casa, ainda eram difíceis. Mas ela nunca teve que se preocupar em deixar de lado pequenos luxos, como perfumes novos ou roupas da moda. Laura pensava que a filha deveria seguir um caminho parecido, garantir estabilidade financeira e, só depois, pensar em sonhos. Laura sentou-se, exausta, e pediu à filha para fazer um chá. Kátia rapidamente preparou e trouxe a xícara para a mãe. Enquanto isso, Laura começou a refletir sobre o quanto o tempo tinha passado rápido. Lembrava-se de quando Kátia era uma menininha e como o pai de Laura, o avô de Kátia, tinha ficado emocionado quando a neta falou pela primeira vez, chamando-o de vovô. Ele até saiu da sala chorando de alegria. A memória trouxe um sorriso ao rosto de Laura. Seu pai sempre esteve ao seu lado, especialmente depois que a mãe de Laura morreu. Ela tinha apenas cinco anos quando perdeu a mãe e, desde então, foi o pai quem cuidou dela, nunca reclamando ou fugindo das responsabilidades. Quando a avó de Laura soube que a filha havia falecido, ela nem ao menos quis se envolver. George, ela é sua agora. Você que cuide dela. A avó tinha dito como se fosse um fardo e foi assim que Laura cresceu. Seu pai, apesar da dor e da perda, sempre foi um exemplo de dedicação. Nunca a deixou faltar nada e sempre fez questão de protegê-la. No entanto, isso também significava que ele criava barreiras para que ninguém se aproximasse demais, nem mesmo a própria família. Ele sempre dizia que Laura era sua responsabilidade e que ninguém mais precisava interferir. Kátia olhou para a mãe com olhos questionadores, esperando uma resposta que não veio. Laura sabia que sua filha tinha razão em querer seguir seus próprios sonhos, mas a preocupação com o futuro da menina a impedia de simplesmente apoiá-la. Será que Kátia teria a mesma sorte que ela de conseguir estabilidade financeira fazendo o que gostava? Laura olhou para a xícara de chá e suspirou. Ela própria já havia passado por momentos de dúvida na juventude. Também sonhou em fazer algo diferente, mas acabou seguindo o que o pai sugeriu e depois de tantos anos, ainda não sabia se aquela havia sido a escolha certa. Mas tinha certeza de uma coisa. A estabilidade que conquistou era inegável. Mãe, me escuta, por favor, disse Kátia com uma mistura de ansiedade e esperança. Eu sei que vocês fizeram tudo por mim e sou muito grata, mas preciso tentar fazer algo por conta própria, algo que realmente amo. Laura permaneceu em silêncio por um momento, perdida em seus próprios pensamentos. Quantas vezes ela mesma quis fazer isso? Quantas vezes quis seguir seus próprios sonhos e deixou de lado porque parecia mais seguro seguir o caminho que seu pai tinha traçado para ela? Talvez fosse hora de deixar Kátia escolher seu próprio destino. Vamos falar com seu pai quando ele voltar de viagem? Laura finalmente disse, quebrando o silêncio. Kátia se surpreendeu com a resposta da mãe. Achava que a conversa acabaria em mais uma discussão, mas a mãe parecia disposta a ouvir pela primeira vez. Mas não se empolgue demais. Ainda acho que é um erro deixar de estudar para seguir um sonho tão arriscado. Quero que pense bem no que está fazendo. Laura acrescentou, levantando-se para continuar o dia. Kátia sorriu, já se sentindo mais esperançosa. Sabia que não seria fácil convencer o pai, mas pelo menos tinha a chance de ser ouvida. Enquanto sua mãe caminhava em direção ao quarto, Kátia se sentiu mais confiante, decidida a fazer o possível para realizar seus sonhos, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de obstáculos. Os dias seguintes foram tensos. Kátia sabia que a conversa com o pai seria decisiva, mas também estava determinada a mostrar que sua escolha era válida. Ela passou horas pesquisando sobre moda, buscando inspiração e pensando em como poderia transformar aquele sonho em uma carreira real. Sabia que não seria fácil, mas tinha certeza de que queria tentar. A ideia de trabalhar com algo que a deixava animada e realizada parecia muito mais atraente do que passar a vida em um escritório, lidando com números e relatórios. Finalmente, o pai de Kátia, Paulo, voltou de viagem. Laura e Paulo se sentaram à mesa da cozinha para conversar com Kátia. Ela estava nervosa, mas sabia que precisava se manter firme. Começou explicando calmamente seus sentimentos, descrevendo como a moda sempre a fascinou e como desejava seguir essa carreira. Ele era um homem sério, mas sempre carinhoso com a filha. Desde pequena, Kátia via no pai uma figura de segurança. Ele sempre esteve lá para ela, em todos os momentos difíceis, e ela sabia que seria complicado convencê-lo de sua nova ideia. Paulo ouviu tudo em silêncio, apenas ocasionalmente trocando olhares com Laura. Filha, eu entendo que você tenha seus sonhos. Paulo começou escolhendo bem as palavras. Mas o que você está pedindo não é uma coisa simples. A moda é um mercado complicado e não há garantia de sucesso. Sem uma formação sólida, pode ser difícil sustentar-se financeiramente. Kátia sabia que esse argumento viria, então já estava preparada. Pai, eu sei que não é fácil, mas é algo que eu quero muito. Eu não estou dizendo que vou abandonar os estudos, mas talvez eu possa fazer algo paralelo, uma faculdade que me ajude a crescer nesse meio, aprender mais. Sei que preciso de educação para seguir esse caminho. Paulo suspirou. Ele amava a filha, mas a ideia de vê-la desistir de uma carreira estável o preocupava. Ele próprio tinha batalhado por anos para chegar a uma posição confortável em seu trabalho. Sabia que o sucesso não vinha rápido e que muitas vezes era preciso sacrificar os sonhos por algo mais seguro. Mas você entende que não pode simplesmente sair por aí costurando roupas e achar que vai fazer sucesso, né? Ele perguntou, com uma voz que misturava preocupação e leveza. Há toda uma estrutura por trás disso. Você vai precisar de dinheiro para investir, tempo para se dedicar, e nada disso é fácil. Eu sei, pai. É por isso que quero estudar e aprender. Sei que não vai ser simples, mas estou disposta a trabalhar duro para isso. E se no fim das contas não der certo, pelo menos eu tentei. Laura, que até então estava em silêncio, interveio. Talvez possamos encontrar um meio termo. Você pode continuar estudando e, ao mesmo tempo, começar a se preparar para essa carreira. Podemos te ajudar com isso, mas você vai precisar mostrar que está realmente comprometida. Isso significa que a sua educação não pode ser deixada de lado. Kátia olhou para os dois, sentindo-se um pouco mais aliviada. Finalmente, parecia que eles estavam dispostos a ouvir suas razões e considerar seu ponto de vista. Paulo olhou para Laura e, depois de um longo suspiro, balançou a cabeça. Tudo bem, Kátia. Vamos fazer assim. Você continua os estudos, mas também pode começar a se preparar para a moda. Vamos te apoiar, mas você precisa nos mostrar que está levando isso a sério. O coração de Kátia acelerou. Ela mal podia acreditar que eles estavam realmente lhe dando uma chance. Obrigada, pai, eu prometo que vou me dedicar. Não vou decepcionar vocês. A conversa havia acabado de uma forma muito melhor do que ela esperava. Pela primeira vez, Kátia sentiu que seus pais estavam do seu lado, prontos para ajudá-la a seguir seus sonhos. Mas também sabia que isso significava que ela teria que trabalhar mais do que nunca. Precisaria conciliar os estudos com os planos para se inserir no mundo da moda, e isso exigiria muita disciplina e dedicação. Nas semanas seguintes, Kátia começou a traçar um plano. Sabia que para seguir nesse caminho, precisaria de espaço e de material adequado. A primeira questão a resolver era onde poderia montar um pequeno ateliê. A casa onde viviam não tinha muito espaço disponível e a cozinha onde ela inicialmente pensou em começar a costurar, logo se mostrou inadequada. Laura logo apontou o problema. Você vai precisar de um lugar só seu, onde possa trabalhar sem interrupções e sem se preocupar em estragar algo. Foi quando surgiu a ideia de reformar um pequeno quarto de depósito nos fundos da casa, que havia sido usado por anos para guardar coisas velhas. Kátia e seus pais começaram a limpar e organizar o espaço. Não era grande, mas seria suficiente para começar. O pai de Kátia comprou uma máquina de costura nova e Laura ajudou a filha a escolher os primeiros tecidos. Aos poucos, o pequeno ateliê começou a ganhar forma. Kátia passava as noites pesquisando sobre técnicas de costura, tendências de moda e sobre como iniciar um pequeno negócio. Tudo era novo para ela, mas a cada dia sentia-se mais motivada. Passou a se dedicar também às aulas de modelagem, assistindo a vídeos e até fazendo cursos online. Os primeiros vestidos que Kátia costurou foram simples, mas ela se sentiu realizada ao ver o resultado. Mostrou para a mãe que não escondeu o orgulho. Está ficando ótimo, Kátia. Eu acho que você tem mesmo talento para isso. Laura comentou, observando com atenção o trabalho da filha. Paulo, que inicialmente estava mais relutante, também começou a perceber o quanto Kátia estava se empenhando. Ele passava pelo ateliê improvisado nos fundos da casa e sempre que via a filha trabalhando, não podia deixar de sorrir. Sabia que ela estava lutando por seus sonhos e isso o fazia sentir um grande orgulho. Talvez, afinal de contas, ela tivesse razão em seguir seu próprio caminho. Mas Kátia ainda tinha uma longa jornada pela frente. As aulas na faculdade continuavam e ela precisava manter o ritmo de estudos em economia para não decepcionar os pais. Ao mesmo tempo, o ateliê exigia cada vez mais dedicação. Ela sabia que o equilíbrio entre as duas coisas seria difícil, mas estava determinada a seguir em frente. O tempo foi passando e Kátia, cada vez mais envolvida em seu pequeno ateliê, começou a ganhar confiança. Com o apoio dos pais e sua própria determinação, ela passou a investir mais horas em suas criações, mesmo equilibrando os estudos da faculdade. Sua vida estava mais cheia do que nunca, mas ela se sentia realizada. Sabia que ainda estava longe de se tornar uma grande estilista, mas cada pequeno progresso alimentava sua esperança. Aos poucos, Kátia começou a receber encomendas. Primeiro foram as amigas da faculdade, depois algumas vizinhas, e logo as coisas começaram a tomar forma. Ela fez questão de fotografar cada peça que produzia, criando um pequeno portfólio, e isso chamou a atenção de mais pessoas. As redes sociais ajudaram bastante, e logo ela começou a ser convidada para eventos de moda locais. Embora fossem eventos pequenos, isso já era um grande passo para quem estava apenas começando. A primeira vez que apresentou suas criações em um desfile foi inesquecível. O evento, realizado em um pequeno salão da cidade, contou com a presença de familiares e amigos. Kátia estava nervosa, mas também emocionada. Enquanto os modelos desfilavam pela passarela usando suas criações, ela sentiu uma onda de orgulho e alívio. Todo o trabalho duro estava valendo a pena. Laura e Paulo estavam na plateia, observando cada detalhe com olhares orgulhosos. Ver a filha tão dedicada e finalmente realizando um sonho que a princípio parecia tão distante, encheu seus corações de alegria. Laura não conseguia conter as lágrimas ao ver Kátia correndo de um lado para o outro, ajeitando as roupas e coordenando tudo com tanta precisão e paixão. Para ela, Kátia não era apenas uma jovem sonhadora, ela era uma mulher determinada, capaz de transformar seus sonhos em realidade. Ao final do desfile, Kátia recebeu vários elogios e até algumas propostas de novos projetos. Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia um sonho. Quando finalmente o evento terminou, ela se sentou ao lado dos pais, exausta, mas com um sorriso que não conseguia esconder. Mãe, pai, eu nem sei como agradecer por tudo o que fizeram por mim. Kátia disse com os olhos brilhando de emoção. Se não fosse por vocês, eu jamais teria chegado até aqui. Você fez isso por conta própria, filha. Paulo respondeu, abraçando-a. Nós só te demos o empurrãozinho que você precisava. O resto foi tudo você. Laura sorriu, limpando discretamente as lágrimas que insistiam em cair. Sempre soubemos que você era capaz, Kátia. Só precisávamos te ouvir melhor. Os meses seguintes foram de muito trabalho e aprendizado. Kátia continuou a equilibrar a faculdade e o ateliê, sempre com o apoio dos pais. Ela sabia que o caminho ainda era longo, mas tinha certeza de que estava no rumo certo. Cada desafio que aparecia era enfrentado com coragem e determinação. E as recompensas, embora ainda modestas, começavam a aparecer. O pequeno ateliê nos fundos da casa começou a ficar pequeno para a quantidade de pedidos que ela estava recebendo. Kátia então começou a pensar em expandir. Conversou com os pais sobre a possibilidade de alugar um espaço maior onde pudesse contratar uma pequena equipe para ajudá-la a dar conta da demanda crescente. É um grande passo, disse Paulo pensativo. Mas se você acha que está pronta, nós vamos te apoiar. Você está pronta, Kátia. Laura completou, orgulhosa. É hora de dar o próximo passo. Com o apoio dos pais, Kátia alugou um pequeno estúdio no centro da cidade. O espaço era maior e ela podia organizar melhor suas criações e ter um lugar mais profissional para receber clientes. Contratou duas costureiras para ajudá-la. E logo o ateliê se transformou em um pequeno negócio, com uma clientela fiel. As coisas começaram a prosperar de uma forma que Kátia jamais imaginou. Ela participou de outros desfiles, fez parcerias com lojas locais e, eventualmente, foi convidada para eventos maiores em outras cidades. Seu nome começou a ser reconhecido no meio da moda e, pouco a pouco, ela foi conquistando seu espaço. Em um dos desfiles mais importantes de sua carreira até aquele momento, Kátia apresentou uma coleção de vestidos de noiva, algo que sempre sonhou em fazer. O evento foi um sucesso e várias noivas fizeram questão de encomendar seus vestidos com ela. Naquele momento, ela sabia que havia encontrado seu verdadeiro caminho. Laura e Paulo estavam na primeira fila do desfile, como sempre. Laura não conseguiu conter as lágrimas quando viu as modelos desfilando com os vestidos de sua filha. Ela conseguiu, Paulo, disse emocionada. Nossa menina conseguiu. Ela é uma vencedora, Paulo respondeu com os olhos brilhando de orgulho. Após o desfile, Kátia foi até os pais, exausta, mas radiante. Vocês não têm ideia do quanto tudo isso significa para mim. Ela disse, abraçando-os. Eu consegui, mas só porque vocês sempre estiveram ao meu lado. Laura sorriu e passou a mão no rosto da filha. Você sempre foi determinada, Kátia. Desde pequena, sabíamos que você seria capaz de realizar grandes coisas. Com o tempo, o negócio de Kátia cresceu ainda mais. Ela abriu uma loja de vestidos de noiva e se tornou uma referência no setor. A cada passo que dava, ela lembrava de como tudo começou, naquela pequena conversa com os pais na cozinha, onde eles, apesar das preocupações, decidiram acreditar nos sonhos da filha. Anos mais tarde, Kátia estava casada e à espera do seu próprio filho, preparando-se para uma nova fase da vida. Ela pensava no futuro com um misto de ansiedade e alegria, mas sabia que, assim como seus pais a apoiaram, ela estaria sempre ao lado de seu filho, incentivando-o a seguir seus próprios sonhos. Já enfrentou a difícil escolha entre seguir seus sonhos ou fazer o que seus pais esperavam? Como você lida quando sente que precisa provar algo para sua família? Você já teve medo de falhar ao tentar realizar um grande sonho? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho